Agora vai rapaziada, agora vai ter a parte maligna de Undertale, tomara, simbora mano, simbora, deixa o like e se inscreve Uhuhuhuhu, bem ou mal, Frisk O'Kara, Undertale do Iron Master, simbora mano, vai ser uma maravilha, vai ser uma delicinha Oh E tem outra mente dentro da minha, aquela tanto eu fui passar mal, isso é tão engraçado, uma risada pode ser fatal, só depende do caso, aquelas flores me fizeram cair, eu só tenho um pedido a fazer, me leve pela superfície, eu quero ver, aquele belo jardim antes de morrer, a trilha sempre seremos você e eu, a vista da minha alma, e se torne um deus, saiba que não fui eu Calma aí, calma aí, nossa, mano, eu acho que eu brisei muito, porque o que eu acabei de entender foi que a mina envenenou a Azriel pra ela dar de bom grado a alma pra essa mina, mano, ela matou a Azriel só pra pegar uma dela? Caralho mano, Kera tem outro nível hein mano, que doideira velho, a mina sabe velho, a mina, um milhão de QI velho, doideira Cada um que ajudou, cada um que deixou, cada um que você salvou, cada um que matou, essas escolhas são sua jogador, então me diga pra onde eu vou Mata geral Eu como um bom e autêntico jogador, um milhão de QI, obviamente mato todos, menos o Papyrus, que aí o Santos Fica puto comigo, não tenho que apertar o Sans, e aí a vida fica um milhão de vezes mais fácil Um gênio, amigão, um gênio, quem nunca pensou nisso, é só no matar o Papyrus que dá tudo certinho, mano, perfeito Por enquanto se passa, tá melhor que a outra, velho Onde eu estou, que lugar peculiar, pra onde eu vou, uma flor Mata, queima Ela não quer me ajudar, tantos monstros que vivem aqui embaixo Eu ouvi que são horríveis, mas parece o contrário Mesmo assim, preciso sair daqui, deixe Eu sei que quer me impedir, mas não me ferre Eu consegui fazer tantos amigos aqui dentro Nunca pensei que iria com os que eu Muitos momentos, sentimentos, pensamentos Eles não querem me ferir, somente sair do do vento E eu sei que de algum jeito eu ajudaria Mas estando viva eu preferiria A rainha, amigos, família Eu prometo que juntos veremos o só um dia Da hora Aguanta Foda Isso te completa Faz a escolha certa O mínimo São só dois lados Da mesma moeda Então Eu tenho uma pergunta pra você Você acha que até a pior das pessoas Pode mudar Que todos podem ser boas pessoas Se apenas tentar Eu tenho uma pergunta melhor pra você Está um belo dia lá fora Pássaros cantando Flores desabrochando Em dias como esse Crianças como você Deveriam estar Queimando no inferno Foda, mano Nossa senhora Pelo amor de Deus Essa aqui é um 9,5 Mano Se pá um 10 Mano Eu acho que eu só não dou um 10 Porque a parte mais do Benzinha lá Eu não curti tanto Mano A parte lá do início Foi muito foda Mano Acho que foi quase isso Que não É, mano 9,5 Tá show de bola Porra Foi melhor do que a última Pra última Acho que eu nem nota Mano Eu dou um 8 Pra aquela primeirinha lá Do Do Como é que é o nome do cara, véi? Esqueci, véi Do Papiros da Batata Eu dou um 8 pra aquela lá Parece que eu dou um 9,5 Essa aqui ficou do caralho, mano Que musicão bom, mano Que musicão bom E, mano, até a metade da música Eu tava até meio que sem entender O que era, tipo, sobre a música Tá ligado? Daí eu vi Ele cantou uma parte de uma escolha E a parte de outra Os rumos que você pode tomar no jogo Muito foda, mano Muito foda Que caras bons, né, mano Não tem jeito Não tem jeito Bom, eu espero que vocês tenham gostado Deixa o live Se vai me ajudar pra caramba Tamo junto E até a próxima, meus nobres Tchau, mano